Para quem está filmando, para a rede social, eu vou falar a minha, todo mundo está falando da rede social, tá? A minha é arroba, george.paiva, você encontra sobre meus trabalhos musicais também, a minha atividade como professor de música, de guitarra, de produção, de jazz, de música, de música e afins. E também, como é que o Gustavo Figueiredo Music aqui também, e o André Limão Queiroz, você encontra também na rede social do Instagram. E agora nós faremos uma sequência de standards mais tranquilos, músicas mais calmas, para relaxar nessa tarde maravilhosa. E agora nós faremos uma sequência. E agora nós faremos uma sequência. E agora nós faremos uma sequência. Amém. 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 Amém.